Você era um xodó da torcida do Palmeiras, titular mesmo com o Cuca rodando a equipe, volante, armador. Essa troca te pegou de surpresa e ainda, teve algum atrito de vestiário ou com o próprio técnico Cuca? Não, não me pegou de surpresa porque são duas grandes equipes. Quando partiu o interesse do Cruzeiro, eu fiquei muito feliz porque é um grande clube e aceitei na hora. As duas partes já estavam de acordo. Quando chegou a mim, eu aceitei na hora. Achei que era um momento bom para eu sair. Tinha acabado de ser campeão. Infelizmente, esse ano a gente não teve um bom campeonato. Então, venho muito feliz, muito focado e estou bem tranquilo. Dentro do vestiário, não teve problema nenhum. Falaram muito que eu e o Cuca tivemos um problema de maneira alguma. A gente nunca discutiu, a gente sempre trabalhou, sempre conversou. Foi a parte técnica, os dois clubes se acertaram e eu aceitei a proposta e vim para esse desafio aqui com muita alegria.